Por incrível que pareça, num momento em que o mundo passa por um sufoco inacreditável, ainda existe quem pensa que a política é um jogo de futebol. Mais do que nunca, não é e não pode ser. Hoje, qualquer decisão insensata coloca vidas em risco. Alinhar os interesses da população acima de picuinhas pessoais ou que agradam grupeiros é um imperativo de quem mantém responsabilidades inadiáveis. Ao se alinhar o governador Ronaldo Caiado, adequando a capital ao decreto estabelecido pelo Estado, o prefeito Rogério Cruz ouviu os especialistas e, seguindo sua consciência, entendeu que os motivos políticos não podiam se sobrepor aos motivos técnicos. Ouro no olho, pontos positivos para a decisão de Rogério Cruz. Maturidade administrativa implica em tomar decisões assumindo, com suporte em dados qualificados, tremendas responsabilidades. A torcida inteira é pelos habitantes de Goiânia. Para que tudo dê certo, vamos deixar a politiquice para depois.